Eu começo? É, vai lá. Tem certeza que eu começo? Vai logo. Vou começar então. Então eu começo. Vamos falar agora do jogo chamado Guilty Gear, que é mais um jogo desses de arcade, pra você que gosta de joguinho de arcade. Não é um Street Fighter, Street Fighter. Street Fighter. Não é um Street Fighter. Nem conhece Guilty Gear, nunca joguei. Cara, você vai conhecer agora com essa matéria aí que a gente vai mostrar pra vocês. Vamos ver. Está sendo uma boa época para os fanáticos por jogos de luto. Mas caso você seja um fã da pancadaria mais antiga, talvez enfrente alguns problemas. Claro que jogos clássicos como Geralt e King of Fighters já vieram para os consoles, mas com um modo online sofrível, eles servem apenas para ter ali no videogame, quando alguns amigos aparecem em casa e estivermos cansados de Marvel, Street, Tekken ou Mortal Kombat. Direto da maior feira de arcade do mundo, a AOU Expo, tem uma notícia que vai deixar alguns fãs escorrendo lágrimas. Guilty Gear Ascent Core Plus ganhará não só uma versão arcade, como também será convertido para ser jogado nas redes Xbox Live e SEM, Sony Entertainment Network. O novo nome da antiga PSN, caso você não saiba ainda. A série, assim como Street Fighter e outros jogos de luta, já teve uma avalanche de lançamentos que resumiam a uma melhora no equilíbrio de jogo e alterações na mecânica. A última versão, Ascent Core Plus, só havia sido lançado para os consoles e não contava com uma placa oficial para os arcades, o que não era um grande problema devido as suas inovações serem mais no modo single player do que no versus. Horas após o anúncio do novo arcade, os jogadores se perguntavam será que podemos enfrentar oponentes online nos consoles atuais? Não demorou muito para a resposta da produtora ser sim. A Ascent Core Plus será lançada para os videogames caseiros. Não foram anunciados data ou preço, mas devido ao fato de estarmos lidando com o jogo finalizado e que as imagens mostradas já são da nova versão, a espera não deve ser tão grande assim. Agora, se for para tentar adivinhar o preço, dá para achitar que sairia na faixa de 15 dólares na S&N e 1.200 Microsoft Points na Live Arcade. Mas é só um chute. Criado hoje pelo respeitadíssimo Daisuke Ishiwatari, a série é produzida pela empresa Arc System Works. Hoje também responsável pela franquia Blast Blue, Guilty Gear atingiu o status cult dentro da comunidade de jogadores. Misturando uma série de mecânicas diferentes emprestadas de outros jogos, além de também inovar com suas próprias criações, o sucesso principalmente no Japão garantiu mais de 10 games sobre o nome Guilty Gear de estilos e plataformas diferentes. Pesadamente inspirado pelo rock e pelo heavy metal, e quase todos os seus personagens carregam o nome de banda ou inspiração visual em ícones da música. Além da trilha sonora ser repleta de guitarras pesadas e baterias carregadas por ritmos rápidos de pedal duplo. É complicado medir o potencial da publicação de Guilty Gear Ascent Core Plus nos consoles atuais e seu poder de trazer novos jogadores para a franquia ou para o estilo. Sendo um pequeno nicho e uma comunidade já reduzida, qualquer novo jogador é uma conquista para os fãs. E mesmo que esse objetivo não seja atingido, a simples possibilidade de poder continuar jogando seu jogo favorito no Playstation ou no Xbox, e ainda poder encontrar inimigos online é muito bem-vinda. Parabéns Arc System Works por essa publicação. E Capcom? A gente ainda está esperando Capcom VS SNK 2, tá bom? Eu quero saber onde é que está o mouse, o mouse não, o pessoal já me corrigiu outra vez. Onde é que está o cursor do seu computador? Onde está o cursor do computador? Onde é que está? Está ali? Está aqui? Os caras são muito nerds porque a gente usa o mouse. Ah, que mouse! Ah, deixa eu falar mouse. Coloca o cursor ali em cima que você se inscreve no nosso canal e pode acompanhar todos os dias. A gente coloca pelo menos uma matéria nova para você. E a parte dos favoritos também, aqui embaixo, é só clicar em adicionar aos favoritos. Você adiciona favoritos simples. Dois segundinhos e já ajuda a gente a divulgar esse canal. Sensacional, né? Bonito. É isso aí. Bonito. Tchau.